Mãos na cabeça é um assalto Roubando os lagrimas voando alto Esse tom já tão clichê mas me seduz Coladinho fez esse beat e disse que ia ser um type dulce O silêncio desse comodor tem me falado coisas que ninguém havia dito E eu nunca me sinto comodor Por isso sempre minha mente é uma zona de conflito Castelando fragmentos enquanto eu jogo um gastrivânia Dividindo sentimentos com o diabo da Tosmania Batendo o taso, sonhos tão rasos A vida sempre foi acaso por acaso Encontro rosas mas sou um gravo Tipo do cor com tanto grato Ficou assim eu travo mais um eu gravo Sou chato não bravo Roubando lágrimas minha alma lava Tipo um design na minha arte eu trago Ao invés de panda minha demanda me pede um monstro do lago Tô com a cabeça tão cheia de merda hoje Nessa mina de quatro na minha cama ia distrair Mais uma merda que eu digo hoje Por que só de penso eu me distrair? É o fogo que tem apagado o calor É o jogo que tem amargado o sabor Palmas pras mentiras que eles cantam Que eles acreditam e que o povo se encanto Vem desse dole na embalagem de fanta É o diabo disfarçado que inicia a guerra santo A mente abre quando o peito tranca Fiquei doente procurando pela bomba branca Estranca o que sangra Depois você seca o sangue Os que não estavam comigo lá no prensado Não vou estar no skunk plant É visão distante, é feito constante Nada errou bastante, tudo é desgastante Ninguém comemora na minha angústia Porque sempre eu tô enganando o semblante Na questão de lifestyle Eu tô vivendo intensamente frame a frame Virei poeta predileto do meu pai Que se for um happy game Só eu sei dos meus sorrisos Só eu sei das minhas mágoas Só eu sei que em madrugada tinha insônia Solitário, os meus olhos imitaram Nicaragua A minha vida tem sido um inferno É por isso que adorei sua frieza Pelo menos hoje eu acordei feliz Porque ontem eu fugi com a minha tristeza Não ligou pro que eles falam Também sou de Carlinhos E o primeiro passo pra minha vitória foi aquele que eu dei no fundo do poço De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim? De quem é a culpa se ela não é mim?